Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes. Então, estivemos em Foz do Iguaçu, no sétimo encontro de gestores lá. Aconteceu promovido pelo Governo do Estado do Paraná, onde tivemos várias palestras aí. E a prestação de conta também do Governo do Estado das atividades do esporte, relacionado ao esporte, que tem muitos projetos, bons projetos aí, para os próximos anos também, para o esporte. O mais importante foi a discussão do esporte que queremos. Uma marca nova do Governo do Estado é para nós, inclusive gestores, discutirmos internamente o esporte que nós queremos. Se é ele no âmbito social ou é ele no âmbito de rendimento, onde terá relações diferentes. Nós aqui, o nosso intuito sempre foi social. Eu sempre volto a ressaltar que o rendimento é um fruto de um bom trabalho social. Então, o nosso intuito principal é social. E para tudo isso, tem programas dentro da Superintendência do Esporte, do Governo do Estado, para nós auxiliar nisso. Também tivemos ótimas palestras. Antônio Carlos, um PhD em rendimento esportivo, deu uma aula lá, super importante, sobre as tecnologias no esporte, também para nos auxiliar. Não vem apenas, que eu sempre falo, que é o nosso maior inimigo, para nós tirarmos as crianças da tecnologia. Mas a tecnologia também vem para nos auxiliar. Tem vários sistemas aí, inclusive o Governo do Estado está trabalhando para fornecer um sistema para o nosso pessoal estar lançando as informações. E essas próprias informações vão nos dar a capacidade de rendimento de cada atleta. Isso é bastante importante, que a gente vai poder começar a avaliar a criança desde pequena, pelo seu desempenho, vai aumentar o trabalho dos profissionais também com esse sistema, mas também vai estar nos auxiliando mais ainda com a tecnologia desse sistema que está sendo implantado pelo Governo do Estado. Tivemos também o multicampeão Emanuel do Vôlei de Praia, fazendo uma palestra também super importante. Ele que hoje ocupa um cargo no Governo como embaixador do esporte do Estado do Paraná, juntamente com o Giba também, mas esteve ali apenas o Emanuel fazendo uma palestra, nos contando a história da vida dele, que é muito importante, e serve de exemplos para nossos atletas aí, que todo mundo começou de baixo. Ele começou aqui na nossa cidade vizinha de Medianeira. Ele começou no esporte e foi até onde foi. Foi tricampeão mundial, foi campeão olímpico, então uma história bem bacana de vida aí. Além de tudo, tivemos também a participação do superintendente Hélio, também do nosso supervisor aqui da Cascavel, do Jefferson, que fizeram um relato da prestação de conta do Governo do Estado, que é muito importante para que nós, principalmente nós gestores, saibamos como que é dividido os recursos, como que é feita a pasta. Até mesmo o pessoal questiona, o nosso próprio pessoal aqui do município questiona. Ah, vem verba para tal modalidade. O Governo do Estado não disponibiliza dinheiro. Ele disponibiliza kits esportivos, ele disponibiliza projetos e não dinheiro. Até mesmo fui questionado esses dias de recurso que vem destinado para tal modalidade. Nós não temos um recurso específico para cada modalidade. Nós temos um orçamento, que dentro desse orçamento cabe todas as modalidades, inclusive a mistose, inclusive as categorias de base. Tudo cabe dentro desse orçamento. Não tem um dinheiro destinado, por exemplo, a não ser aquelas verbas que vêm destinadas, o projeto Meu Campinho, que vem para as arenas, outros projetos, assim, que vêm para a construção de estruturas, de infraestrutura. Além disso, não temos um recurso que venha destinado para modalidades. Agora, Jardel, tu falou a respeito do trabalho social e do trabalho de rendimento que é feito com as categorias de base. Aqui no nosso município a gente tem o trabalho social, mas que, de certa forma, busca um rendimento mais alto dos atletas. Inclusive, o município tem obtido bons resultados em várias modalidades, em campeonatos que disputam fora, em torneios. Isso é uma prova de que o trabalho social também está atrelado ao trabalho de rendimento dos atletas. Com certeza, volto a ressaltar, o rendimento é o resultado de um bom trabalho social, pois a gente, nós temos o trabalho social, onde o intuito é integrar a criança, é tirar a criança de um ambiente que talvez possa proporcionar uma situação que ele venha a futuramente estar mudando o caminho, o seu destino. Então, o intuito principal do esporte é formar um cidadão e não tanto profissionalizá-lo, mas tem as exceções. Um exemplo, nós temos aí o Diego, que está no profissional hoje. Nós temos também o próprio Negão, vou falar o Negão, que todo mundo conhece. O Jonathan está no profissional hoje, lá em Minas Gerais. Também temos o Paquinha, que também está o Leonardo Xecute, que também está lá no Betis, em Minas, no profissional. Então, isso é frutos do trabalho social que é feito aqui. E alguns se destacam e vão em busca do seu futuro aí. Em outras modalidades também temos o João e o Pedro, que estão lá em Santa Catarina, no voleibol. Inúmeros, a Suzana no handebol. Temos outros atletas também, que eu não vou conseguir citar o nome de todos aqui, que também saíram dessas categorias de base nossa aqui, que sempre trouxeram resultados. Isso, volto a ressaltar, o trabalho social traz um trabalho de rendimento, uma positividade no trabalho de rendimento.